Santa Rosa, Santa Rosa Jogamos pra vencer Temos força e raça Santa Rosa É por ti que irei viver Santa Rosa, Santa Rosa Sou um tricolor de fé Amarelo, azul e grenar Fomos feitos pra ganhar O vento de novo, o som da vitória Passado em memória, buscamos jogada Um vento de glórias e orgulhos mil Um só coração, um povo cantando Um mundo girando, um tempo, uma morra Eu sou Santa Rosa do sul do Brasil Santa Rosa, Santa Rosa Jogamos pra vencer Temos força e raça Santa Rosa É por ti que irei viver Santa Rosa, Santa Rosa Sou um tricolor de fé Amarelo, azul e grenar Amarelo, azul e grenar Fomos feitos pra ganhar O vento de novo, o som da vitória Passado em memória, buscamos jogada Um mundo de glórias e orgulhos mil Um só coração, um povo cantando Um mundo girando, um tempo, uma morra Eu sou Santa Rosa do sul do Brasil Santa Rosa, Santa Rosa Seremos campeões Santa Rosa, Santa Rosa Seremos campeões